Boa tarde, estamos de volta com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco medidas para reduzir os impactos da crise do coronavírus na economia brasileira. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, boa tarde. Oi, boa tarde Roberto, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, são quatro programas sobre medidas econômicas nesse momento de enfrentamento contra a Covid-19. Um dos programas é o Mais Brasil, que prevê 16 bilhões de reais para as pontas, para estados e municípios. Outros 40 bilhões de reais já foram anunciados na semana passada como reforço, como complemento para as folhas de pagamento. E mais 51 bilhões de reais. Esse é para ajudar os patrões a manterem em dia o pagamento do salário dos empregados. E o presidente Jair Bolsonaro comentou também sobre o Coronavouch, aquele auxílio emergencial de 600 reais por mês. Vamos ver. No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas. É um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. É aquele auxílio de 600 reais por três meses, podendo chegar a 1.200 reais. Olha, segundo o Ministério da Economia, ao todo, são 2,6% do PIB, o produto interno bruto, que vai ser destinado exatamente para a manutenção da vida, da saúde e também dos empregos de todos, como apontou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Além disso, também a promessa de ajudar os brasileiros a manterem seus empregos. Então, vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista, que dá às empresas várias possibilidades. Por exemplo, podem reduzir jornada de trabalho 20, 25, 30%, que o governo cobre essa diferença de salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente. Lutar pela preservação dos empregos. E uma novidade para os caminhoneiros, agora pelo aplicativo InfraBR, do Ministério da Infraestrutura, o profissional do transporte pode obter informações sobre restaurantes, postos de combustíveis, borracharias, oficinas e lojas de autopeças nas estradas. Basta baixar o aplicativo no celular. A gente termina aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto